O Porto Fama está de regresso e nesta 5ª edição volta a colocar o cinema de mulheres na tela principal. Junta-te a nós em workshops, conversas e homenagens e acompanha as performances, exposições e sessões competitivas de cinema que vão marcar presença em vários espaços da cidade do Porto. De 12 a 17 de setembro, agarra o teu papel principal. Ajuda a reescrever e a produzir a história de mulheres.